Olá, amigos, tudo bem com vocês? Cláudia Fontenelle aqui. O vídeo de hoje, gente, eu vim dar para vocês aí duas dicas aí, como vocês vão ganhar dinheiro na internet usando o seu Instagram, tá bom, gente? Então, vou ensinar para vocês passo a passo. Não esqueça, você clica lá no meu canal do YouTube, na playlist lá, que tem dicas lá, que eu estou gravando vários vídeos, dando dicas de como trabalhar lá em casa pela internet, tá bom, gente? Não esqueça, deixa lá que vai ajudar o nosso canal, tá bom? Dúvidas? Deixa nos comentários. Então, vem comigo. Você vai ganhar um dinheirinho usando o seu Instagram, né? Nós sabemos que o Instagram está em alta e eu queria dar essa dica para vocês, porque eu já faço, né? Eu já faço tédia e tem dado certo para mim e eu venho compartilhar com vocês, tá bom? Então, são duas dicas que eu vim mostrar para vocês, que são... Aqui eu estou no meu perfil do Instagram, né? Você que não me segue, eu vou deixar o meu Instagram aqui nos comentários fixos desse vídeo, tá bom? Também um e-book grátis de como trabalhar online, tá bom? Então, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu vou dar para vocês é vocês com... Aqui no perfil tem como vocês fazer... Vocês editar. Editar aqui o seu perfil e aqui vocês vão colocar o link, né? Eu já falei para vocês sobre a Hotmart e a Monetizze. São duas plataformas e tem vários cursos que você pode se afiliar. E, no caso, a pessoa comprando através do seu link de indicação, você ganha uma comissão. Tem muitos cursos lá que pagam muito bem, gente, né? Então, vá lá. Vou deixar também aqui nos comentários fixos a Hotmart e a Monetizze, né? Para você fazer o seu cadastro, né? Também no meu canal fala também sobre essas duas... Então, vamos lá. Aqui no meu perfil, eu coloquei aqui um link, olha. Esse link aqui azul, que é na Lick Trim. Nesse Lick Trim, que eu vou deixar também nos comentários fixos desse vídeo, vocês podem criar essa página aqui que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Você pode colocar vários links no seu perfil, porque aqui no Instagram você pode colocar um link, né? Então, como eu queria colocar vários links, eu coloquei nesse Lick Trim, que tem a opção de como você colocar vários links, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, ó, Lick Trim, Cláudia Fondinelli. Eu vou colocar... Clicar aqui nesse link, e aqui ele vai abrir. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz, né? Então, como ele tem muita opção de você colocar o seu link, ele vai aparecer assim, ó. Você pode modificar, colocar o que você quiser, tudo nessa plataforma Lick Trim, tá bom? Aí, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei os links. Tudo isso aqui são links, gente. Olha a divulgação, que eu divulgo. Eu divulgo na internet, né? São cursos que eu sou cadastrada lá na Rocha Imagem, na Monetística, já falei para vocês. É aqui, ó. Nesse primeiro aqui, eu vou... Tem aqui a minha loja virtual, que é da Natura, né? Eu vou deixar comentar o texto desse vídeo, o link da minha loja virtual da Natura. Sou consultora da Natura. Aí, se a pessoa quiser comprar no meu espaço digital, é só ela clicar aqui e já vai direto, tá bom? Aqui, ó. Cadastro também na Hiroshima, também sou representante do catálogo na Hiroshima. Aqui, ó. Quatro estações. Aqui, ó. 250 receitas low carb, também são cursos. É um curso online também. Tem esse aqui, ó. O curso bolo no pote também, que eu indico. Tem aqui o curso consultora de sucesso, né? Que ajuda consultoras a trabalhar, né? Como consultoria, né? De várias marcas. Então, aqui eu assino o meu canal do YouTube. A pessoa querendo ir para o meu canal do YouTube, ela clica aqui. Marketing digital é o curso que eu recomendo. Aqui o curso de laços e tiara também, que é um curso que eu também divulgo. Eu vou ter o curso de trabalhar em casa com marketing digital. Cliquei aqui, a pessoa vem aqui, ó. Vem no seu perfil. Vê esse aqui. Clica em qualquer um aqui. Conforme vocês vão colocando aí, tá bom, gente? Aí, ó. Pronto. Ela vai para essa página aqui, que eu divulgo, né? Que é o curso Fórmula Negócio Online, né? Esse curso, muito bom. Recomendo para vocês. Por isso que eu coloquei aqui. Aí, ela vai vir para essa página aqui, olha. Do Fórmula Negócio Online, ela adquirido através da minha indicação, eu vou ganhar uma comissão, tá bom? Através do curso Fórmula Negócio Online, tá bom? Então, essa é a primeira opção, né? Cliquei aqui, ó. Vocês podem até testar aí. Eu vou deixar nos comentários que eu fiz desse Instagram, né? Aí, clicou aqui, já vem para cá, ó. Tá bom? A outra opção aqui é o Stories, né? Eu aqui, gente. Então, assim, como eu não postei nada no Instagram, aí você pode postar, você pode ir aqui na galeria. Você vai clicar aqui, ó. Eu divulgo aqui a minizinha. Vou colocar da minizinha. Aqui a minizinha, ó. Coloquei aqui. O que que eu faço, gente? Aí, eu vou aqui, ó, na caminha aqui, ó. Aí, eu boto aqui, pesquisando. Aqui você pode... Vou colocar a link. Link. Aí, ele... Olha aqui, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Link no perfil. Olha. Aí, eu sempre faço assim. Por quê? Porque eu estou convidando as pessoas a clicar no link lá do meu perfil. Porque ela clicando lá, eu colocando o link, a marca clica lá no link, ela vai comprar esse produto que eu estou divulgando, né? Então, é assim que eu faço para ganhar dinheiro, né? Usando o meu Instagram. Então, gente, essa é uma boa oportunidade para vocês estar aí fazendo essa oportunidade de colocar em são. Tá bom, gente? Então, não esqueça, deixe o like para ajudar o nosso canal. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí